Aqui está uma lista com alguns animais pré-históricos extremamente mortais que já habitaram o nosso planeta. Olá pessoal, você está no canal Reino Animalia e, desde já, agradeço a sua presença por aqui. Hoje em dia, conhecemos animais que já nos causam temor por eles serem muito bem adaptados a uma habilidade, a capacidade de serem mortais. Tubarões, cobras e hipopótamos são alguns dos que habitam o planeta nos tempos atuais. Mas, hoje, mostrarei a vocês animais pré-históricos que fariam com que os maiores predadores atuais parecessem dóceis. Megalania Megalania, nome que vem do grego e quer dizer grande andarilho, foi um lagarto monitor gigante e extinto que viveu durante a época Pleistocena, entre 1,5 milhão de anos e 40 mil anos atrás. Ele é considerado o maior lagarto que já existiu, podendo alcançar por volta dos 6 metros de comprimento e entre 1,70 metro a 2,10 metros de altura, além de pesar mais de meia tonelada. Sua aparência continha uma crista pequena sobre o focinho, dentes curvos afiados e, na pele do focinho e da sua nuca, protuberâncias ósseas. Com todo esse repertório anatômico, já dá pra se imaginar que esse animal nasceu para predar. Junte tudo isso ao fato de, possivelmente, terem saliva venenosa, serem velozes, terem excelente olfato e um comportamento agressivo. Praticamente, eles podiam comer qualquer coisa, inclusive animais maiores que eles. Mamíferos, aves e répteis eram pratos tradicionais para ele. E já que tinham um ótimo olfato, eles também se alimentavam de carnes putrefatas, a famosa carniça. Megalania fez parte da megafauna que existia no território da Austrália, em florestas. A primeira vez que ele foi mencionado foi em 1859, descrito por Sir Richard Owen, um biólogo britânico muito importante. Fósseis completos ou parcialmente completos são muito raros, por isso, a estrutura real de seu corpo é meio incerta. O dragão de Komodo, da Indonésia, é um animal que se assemelha bastante com o que era o Megalania. Entre os sarchos mongolienses, que traduzindo seria algo como a besta de Andrews da Mongólia, viveu por volta de 45 a 36 milhões de anos atrás, durante o Eoceno. Ele foi um mamífero primitivo que se assemelhava aos lobos atuais, porém com dimensões bem diferentes. Para começar, seu corpo era do tamanho de um rinoceronte, com aproximadamente 1,8 metro das patas até o dorso e 3,6 metros de comprimento. Só o crânio desse animal media por volta de 86 centímetros de comprimento e mais de 56 centímetros de largura. Seu peso podia chegar a uns 800 quilos. Seus dentes eram afiados, com vários molares, para que pudessem esmagar ossos. A região onde ele possivelmente habitava era a região costeira, o que pode ter influenciado na sua alimentação, sendo mais onívora, que quer dizer que poderiam comer variadas coisas, seja ela animal ou vegetal. Suas refeições provavelmente se constituíam de carniça, ossos, plantas, raízes, moluscos e tartarugas. Porém, apesar de não parecer ser um animal tão feroz, ele tinha uma das mandíbulas mais poderosas entre os mamíferos terrestres. Para ele, era muito fácil quebrar ossos apenas com a força de sua boca. Seu habitat era o continente asiático. Seus fósseis foram encontrados em 1923 no deserto de Gobe, que fica na Mongólia. Deinossuchus Temos agora nessa lista um crocodilo gigantesco. Deinossuchus vem do grego também e quer dizer crocodilo terrível. Ele viveu durante a Idade Campaniano do Cretáceo Superior, entre 82 e 53 milhões de anos atrás. A sua aparência é muito parecida com a dos crocodilos que existem hoje em dia. O que surpreende nesse animal pré-histórico é, sem sombra de dúvidas, o seu tamanho. A média de comprimento deles era em torno de 8 a 10 metros, pesando assim por volta de 2,5 a 5 toneladas. Mas, eles poderiam superar o médio tamanho e chegar a incríveis 12 metros. Só para se ter ideia, os crocodilos atuais medem no máximo 7 metros e pesam 1 tonelada. Assim como os crocodilos modernos, a forma de capturar as suas vítimas era praticamente igual. Ou seja, eles ficam parados, silenciosamente na água, só esperando uma oportunidade para atacarem. Só que esses animais tinham um diferencial. Eles conseguiam atacar dinossauros imensos. Seja aquático ou terrestre, eles atacavam. Sua mordida chega a aproximadamente 1,8 toneladas força. Seu habitat era a América do Norte, especificamente no Mar Interior Ocidental, que foi um mar que dividiu grandes massas de terra no hemisfério norte. Os primeiros pedaços desse animal foram encontrados em 1850. Foram dois dentes de deinosurchos, encontrados pelo geólogo Emaneser Emmons na Carolina do Norte. Mais tarde, no próximo século, outros fósseis mais completos foram encontrados e facilitaram o entendimento desse grande crocodilo. Foros Hacedae foi um grupo de espécies de aves que viveram entre 60 milhões e 2,5 milhões de anos atrás, depois da conhecida extinção dos dinossauros não-avianos. Outro nome pelo qual essas aves são conhecidas é Aves do Terror. Elas foram aves gigantes. Seu tamanho podia chegar a 3 metros de altura e pesar por volta de 350 quilos. Eram animais carnívoros. Portanto, seu físico foi desenvolvido para que pudessem caçar com maestria. Possuíam uma cabeça grande com um bico forte em formato de gancho e garras bastante grandes também. Além disso, eram corredoras incríveis, chegando a locomover-se a 48 quilômetros por hora. Tinham, possivelmente, ótima audição e hábitos diurnos, que quer dizer que elas ficavam acordadas durante o dia. Como elas surgiram após a extinção, como dito antes, elas acabaram ocupando o posto de grandes predadoras de seu tempo. Já que não haviam predadores suficientemente grandes para baterem de frente com elas. Eram habitantes, provavelmente, aqui da América do Sul. Porém, o estranho é que em várias outras partes do mundo há evidências de aves gigantes. Então, não se sabe ao certo. Mas, sabe-se que por aqui elas viveram. Pois foram encontrados fósseis na região sul-americana. A primeira vez que ela foi descrita foi em 1887, por um cientista argentino chamado Florentino Amiguino. Mosasaurus Iremos agora para o mundo das águas pré-histórico, onde existia um lagarto marinho extremamente grande. O Mosasaurus viveu há 90 milhões de anos atrás e perambulou o Oceano Atlântico. Seu crânio possuía mandíbulas gigantes capazes de dar mordidas poderosíssimas. Junto a isso, também, tinham seus dentes grandes adaptados a cortar presas. Seu corpo em si era longo e afinava-se em uma cauda onde começava uma nadadeira em formato de remo. Possuía quatro braços com formatos de pás juntos ao corpo para que pudessem se locomover pela água. Tinham ótima visão, mas tinham um mau olfato. Seu tamanho girava em torno de 17 metros de extensão. Com um tamanho desses e características físicas excelentes para caçar, o Mosasaurus podia se alimentar de praticamente qualquer tipo de criatura marinha. Inclusive, ocupava o topo da cadeia alimentar. Tartarugas marinhas, tubarões, peixes, cefalópodes eram pratos típicos para ele. Foram encontrados fósseis dele em vários lugares, como América do Norte, Europa, África, América do Sul, Antártida e Ásia Ocidental. O que mostra que ele conviveu em vários tipos de climas diferentes. Esse foi um dos maiores peixes predadores que existiu na pré-história. Ele viveu há aproximadamente 360 milhões de anos atrás, em um período conhecido como Devoniano. A construção desse peixe, digamos assim, era algo surpreendente, principalmente na região do crânio. É como se ele tivesse uma carapaça dura e espessa, que chegava a 5 centímetros de espessura. Na região da cabeça dele, tudo era projetado para que ele pudesse abrir e fechar sua boca com exímia destreza, e ainda conseguir mover vários músculos presente nela. O seu tamanho se diverge um pouco. Antigamente, pensava-se que ele poderia chegar até 10 metros de comprimento. Mas, estudos e análises recentes mostraram que ele era menor, mais ou menos uns 4 metros. O que, sinceramente, não tira muitos méritos dele. O poder que o Duncleosteus tinha para caçar e abocanhar suas presas era extraordinário. Para você ter uma ideia mínima do quão poderosa era a mandíbula dele, imagine um tubarão branco, um predador muito temido dos tempos atuais. A mordida do Duncleosteus era 10 mil vezes mais forte do que a de um tubarão branco comum. Eram 5 toneladas de força em uma mordida. Além disso, ele conseguia produzir uma força de sucção a um nível tão alto que praticamente nenhum animal escapava dele, inclusive animais maiores que ele. Seus fósseis foram encontrados na Europa e na África também. Eram animais que possivelmente habitavam águas costeiras e que ocupavam o topo da cadeia alimentar de sua época. Bom pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever se não fizeram isso ainda. Fico por aqui e espero vê-los em breve. Até a próxima. Tchau! Tchau!